Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos de 2023. Essa é a nossa aula 16. E antes de começar a nossa aula para valer, pessoal, sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá para a nossa aula de hoje. Pessoal, nessa aula eu trago para vocês os conceitos sobre o termo roteador. O que é um roteador? Nós podemos dizer basicamente, pessoal, que um roteador é um dispositivo usado nas redes de computadores que realiza o roteamento dos pacotes de dados. O que significa realizar o roteamento dos pacotes de dados? Significa dizer que esse equipamento é capaz de definir, de escolher a melhor rota para os dados atingirem um determinado destino. Quer dizer, ele escolhe, ele define o melhor caminho, a melhor rota para que os pacotes de dados possam atingir um determinado destino. Essa é a função básica de um roteador. Repetindo, então, determina o melhor caminho para os dados alcançarem um destino. Daí nasceu o nome, né? Roteador, aquele que faz o roteamento dos pacotes de dados. Aquele que define a melhor rota, já que quando a gente fala nas redes de computadores, principalmente a internet, ela existe, a internet é uma rede que só existe em função da existência dos roteadores. Porque imagina quantos e quantos caminhos diferentes existem na internet para se chegar ao mesmo destino. E é função do roteador determinar qual é a melhor rota, qual é o melhor caminho para esses dados chegarem nesse destino. Aqui eu mostro uma ideia disso que fica bem simples de entender. Observa aqui que eu tenho diversas redes de computadores aqui nessa empresa. Imagina a rede do departamento de vendas, compras, financeiro e assim por diante. Então, temos várias redes de computadores nessa empresa. E existe aqui mais de um caminho para chegar no mesmo destino. Por exemplo, para chegar nesse destino aqui, os dados podem circular por esse roteador, esse e esse e vir para esse e finalmente chegar no destino. Agora tem outra rota, pode vir aqui por baixo, os dados podem vir nesse roteador, vir por baixo e chegar no mesmo destino. Quer dizer, esse é um bom exemplo que nós temos mais de um caminho para chegar no mesmo destino. E aí, qual o caminho será escolhido? Isso quem define é o roteador. O roteador é que define então qual é o melhor caminho, qual é a melhor rota para que esses dados finalmente possam alcançar aquele destino final. Certo? É a ideia fundamental dele. Então ele é utilizado, como eu mostrei agora nessa imagem, muito utilizado aliás, para interligar redes de computadores. Inclusive, o roteador é muito utilizado para interligar redes de computadores de diferentes tipos, porque ele possui dentro dele recursos capazes de converter endereços de rede e também traduzir ou converter protocolos de comunicação. Essa capacidade do roteador de converter endereços de rede, de converter protocolos de comunicação, é que faz dele um dispositivo muito utilizado para conectar redes de computadores, inclusive de diferentes tipos. Por exemplo, ele é muito utilizado na interação da rede interna da empresa com a internet. E muitas vezes a rede interna da empresa é diferente da rede internet em relação à forma de comunicação de dados. E o roteador pode fazer essa função, de converter e traduzir protocolos ou endereços de rede, permitindo a interação desta rede interna com a rede externa internet. Aliás, isso é função típica, sim, dos roteadores. Outra coisa importante é que eles possuem diversos mecanismos para garantir uma comunicação segura. Hoje em dia, os roteadores são dotados de recursos de segurança da informação, que permitem, então, que os dados que trafegam nesse roteador e com os outros dispositivos ao qual ele está se comunicando, trafeguem com mais segurança. Então, um roteador pode ser incorporado de recursos, por exemplo, para a criptografia de dados, para aumentar a confidencialidade e o sigilo daquela informação que circula. Tem roteadores que são dotados de recursos de firewall, que podem ser ativados no próprio roteador para aumentar a segurança das redes contra tentativas de invasão. Então, hoje em dia, todos os roteadores também são dotados de recursos de segurança da informação, certo? Eu acho que para o usuário doméstico, o mais comum hoje em dia é a lembrança dos chamados roteadores Wi-Fi. Geralmente, quando eu falo de roteadores, a pessoa já lembra de roteador Wi-Fi. Embora existam roteadores, pessoal, que não são só roteadores de conexão sem fio. Tem roteadores de conexão com fio e tem roteadores de conexão sem fio. Agora, é claro que os roteadores Wi-Fi são muito utilizados hoje em dia para a conexão de computadores dispositivos em uma rede, principalmente redes sem fio, domésticas, corporativas, pequenas, grandes ou médias empresas. Então, é claro que se popularizou muito ao longo desses anos os chamados roteadores Wi-Fi. Isso é indubitável, né? Bem, vamos resolver questões de provas sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura da primeira questão que diz Wi-Fi é um aparelho usado em redes de computadores para o encaminhamento das informações acondicionadas em pacotes de dados, proporcionando conectividade entre os dispositivos como computadores, smartphones e tablets. Em redes LAN, com a internet, possui uma característica específica, buscar as melhores rotas para enviar e receber dados, podendo priorizar não só as transmissões mais curtas, como também as menos congestionadas. Marque a alternativa correta que corresponde ao dispositivo do contexto acima, letra A, hubs, letra B, roteadores, letra C, switches, letra D, access points e a letra E, storage. Pessoal, quando ele cita num dado momento da questão o termo rota aqui, ele matou a charadinha, né? Para ele, usado em redes de computadores para encaminhamento de informações acondicionadas em pacotes de dados, proporcionando conectividade aos computadores. Até aí tudo tranquilo, foi bem genérico, né? Mas num dado momento ele diz, possui uma característica específica. E aí ele revela, buscar as melhores rotas. Aí tá no nome, roteador, aquele que busca as melhores rotas, que define o melhor caminho para que os pacotes de dados possam atingir um destino. Portanto, sem dúvida nenhuma, a resposta aqui é a nossa letra B de Brasil, os roteadores, aqueles que definem a melhor rota. B de Brasil, gabarito, né? Perfeito, pessoal. Vamos lá resolver mais uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo. A questão diz, acerca dos elementos de interconexão de redes de computadores, switches e roteadores, julgue o item. Roteadores não permitem a interação da rede interna com a internet, pois não possuem mecanismos para garantir uma comunicação segura. Certo ou errado? Pessoal, errado. Os roteadores, eles são muito utilizados para permitir interação da rede interna da empresa, por exemplo, com a internet. Os roteadores são muito utilizados para interligar essas redes diferentes, até porque eles possuem recursos para traduzir e converter endereços de protocolos de redes de comunicação. Então, quando a questão diz que eles não permitem a interação da rede interna com a internet, está errado. Eles são muito utilizados, na verdade, para permitir a interação da rede interna com a internet. E a questão ainda continua errada, porque diz assim, pois não possuem mecanismos para garantir uma comunicação segura. Errado. Todos os roteadores, hoje em dia, são dotados de recursos de segurança da informação, recursos tanto para criptografia de dados, como também, muitas vezes, ativando recursos de firewall para proteger a rede contra tentativas de invasão. Por isso, marcamos essa como errado. Vamos lá para mais uma questão sobre esse assunto? Acompanha comigo. O equipamento de rede caracterizado pela capacidade de interligar redes de computadores de diferentes tipos é chamado de... Letra A, hub. Letra B, repetidor. Letra C, roteador. Letra D, modem. Letra E, switch. Quando ele diz, pessoal, equipamento caracterizado pela capacidade de interligar redes de computadores de diferentes tipos, dentre esses apresentados, aquele que conecta redes de diferentes tipos é o roteador. Porque o roteador tem recursos que podem ser utilizados para converter e traduzir protocolos de comunicação. Converter e traduzir endereços de rede. Portanto, ele pode converter o endereço de uma rede interna no endereço de rede reconhecido na rede externa à internet. Ele pode converter protocolos de comunicação que funcionam na rede interna para protocolos de comunicação que funcionam na rede externa à internet. Portanto, sim, ele é muito utilizado também para conectar redes diferentes, que usam, muitas vezes, protocolos diferentes e que usam, muitas vezes, padrões de endereçamento diferentes. Por isso, resposta, letra C, de Canadá. Roteador. Vamos para mais uma questão? Vem comigo e acompanha. Assinale a alternativa contendo o item que não pertence ao hall de dispositivos de uma rede de computadores. Letra A, Java. Letra B, roteador. Letra C, modem. Letra D, switch. Pessoal, qual desses não é um dispositivo de rede? Java. Pessoal, Java é uma linguagem de programação. Java não é um dispositivo de rede. Vou repetir, Java é uma linguagem de programação. Agora, roteador é dispositivo de rede. Define a melhor rota para os dados agirem o destino. Modem é um dispositivo de rede, muito usado para conectar computadores a uma rede com padrão telefônico. Modulador, demodulador, modem. A sigla modem vem de modulador, demodulador. Equipamento que modula ou demodula um sinal, um conversor de sinal. E switch também é um equipamento de rede. Ele é colocado como um ponto central, como um concentrador de redes com topologia estrela, permitindo que vários computadores se conectem entre si e ele funcione como um comutador de dados entre esses dispositivos da rede. Então, roteador, modem e switch são dispositivos de rede. Agora, Java não. Java é uma linguagem de programação. E como ele pediu, o que não pertence ao rodo de dispositivos de uma rede é Java, da letra A de América. Vamos lá resolver mais uma questão? Acompanha comigo. O equipamento que viabiliza a conexão Wi-Fi chama-se letra A, hub, letra B, switch, letra C, modem, letra D, roteador e a letra E, chaveador. Pessoal, para viabilizar a conexão Wi-Fi, nós temos os famosos roteadores Wi-Fi, que viabilizam a conexão no ambiente de uma rede local sem fio. Portanto, resposta aqui, roteadores. Os famosos roteadores Wi-Fi são os equipamentos que viabilizam conexão Wi-Fi. D de Dinamarca, resposta. Vamos lá para mais uma questão sobre esse assunto. Acompanhe a leitura. A respeito da internet e suas ferramentas, julgue o item a seguir. Switches e roteadores são equipamentos utilizados para definir a origem e o destino de pacotes de dados que trafegam entre máquinas de usuários ou de servidores, e podem ser utilizados para interligar várias redes de computadores entre si. Pessoal, está certo, porque tantos roteadores definem melhor rota para os dados atingirem o destino, são capazes de conectar várias redes entre si, e os switches também. Só que a diferença é que o switch encaminha direto para o destino, o diferente do roteador que escolhe a melhor rota. O switch simplesmente recebe e envia direto para o destino, mas tanto o switch quanto os roteadores podem interligar redes de computadores entre si. Portanto, está certíssimo aqui essa questão. Vamos para mais uma questão sobre esse assunto? Acompanhe a leitura. Normalmente, mensagens de e-mail passam por vários roteadores e equipamentos de rede antes de chegarem ao seu destinatário final. Por isso, para se aumentar a segurança da informação, essas mensagens podem ser criptografadas. E aí, pessoal, certo ou errado? Está certíssimo. De fato, de fato, à medida que as mensagens de e-mail ou qualquer tipo de informação que trafegam nas redes de computadores, como por exemplo a internet, passam por vários roteadores até atingirem o destino final. E é justamente por passarem por vários e vários pontos, vários e vários roteadores, que o interessante é que as mensagens sejam criptografadas entre a origem e o destino para garantir mais segurança, mais confidencialidade, mais sigilo àquelas informações. Portanto, marcamos como certíssimo essa questão. Certo, pessoal, mais uma questão resolvida. E se gostou, mais uma questão, não, mais um assunto resolvido. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos.